Nunca mais utilize um Impinger para a coleta de agentes químicos para a higiene ocupacional. É isso mesmo, Impinger, esse tipo aqui de amostrador, que é um tubinho que você coloca uma solução. Quer saber por quê? Acompanhe esse vídeo aqui. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, especialista em riscos químicos para a higiene ocupacional, criador do método H-O-Fácil Agentes Químicos, um treinamento que vai te levar a dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. Eu sou também diretor executivo da Analytics Brasil, laboratório de análises químicas para a higiene ocupacional, em que a nossa missão é ser seu porto seguro na tomada de decisão das avaliações químicas. E no vídeo de hoje do nosso quadro Analytics Responde, eu vou falar sobre amostragem com Impinger. É isso mesmo! A amostragem com esse dispositivo aqui, ó, o tal do borbulhador, ou em gerais, é rabo de foguete. Por que que eu sei, não deve, ou eu tô falando, nunca mais faça amostragem com esse bichinho aqui, ó. O que que é um Impinger? Deixa eu te mostrar ele aqui, ó. Esse é o tal do borbulhador, o Impinger. Olha que coisa tecnológica! Então, o que que é o seguinte? É um frasco de vidro em que você solicita no laboratório uma análise, né, e eles vão te mandar um líquido. Você vai preencher esse vidrinho aqui com um líquido, vai colocar a tampinha aqui em cima, e aí você vai ligar a sua bomba aqui, ó, na lateral. E é na lateral, deixa eu te contar por que. Se você ligar aqui em cima aqui, ó, ele vai sugar direto o seu líquido e vai pro interior da sua bomba, hein. E você não quer fazer isso com a sua bomba, né? Então, você tá com o Impinger, ligando a sua bomba aqui, beleza. Você já parou pra pensar que de arte trem complicado, hein? Você liga uma bomba aqui, um negócio borbulha, e aí eu vou te falar. Ah, vamos fazer de uma forma que minimize os impactos pra não, é, eu ter a chance de derramar e ir pra dentro da minha bomba. Aí tem o arranjo dos Impingers, aí você liga o Impinger e insere um com o outro. Olha que coisa tecnológica. Você vai ligar na sua bomba no primeiro Impinger, esse frasco vai tá vazio, e aqui não vai ter nada, o ar vai entrar aqui, e você coloca o segundo frasco aqui em cima, então você vai ligar a ponta de cima na entrada aqui. Simples assim. Aqui é outro, outro frasquinho de vidro, igualzinho. Tá, tá aqui. E aí você deve estar se perguntando, mas que dia, que arranjo é esse, louco? E aonde que isso fica no trabalhador? Ó, método padrão, tá lá na NHO da vida e tal, você põe esse trem aqui, igual um babador, na camisa do rapaz. Olha que coisa desconfortável de usar. Ou se não, existem coisas mais tecnológicas, tem algumas bombas que você prende do lado, na cintura do trabalhador, e você leva a mangueirinha na zona respiratória. E aí você já tá começando a entender o porquê que você não deve usar esse trem, né? Primeira coisa, isso aqui é a tecnologia mais antiga que existe pra mostrar de agentes químicos. Pensa num trem velho. É, os primórdios das coletas dos agentes químicos pro higiene ocupacional foram com Impinger. É isso mesmo, isso é tecnologia da década de 70, e eu consigo te provar que é. Sabe por quê? Se você olhar lá na nossa NR15, no anexo 12, tem um limite de exposição ocupacional pra sílica, que é dado pra coleta com Impinger. Olha pra você ver que coisa antiga. Lá da década de 70 em alguma coisa, mandava coletar sílica com Impinger. Tinha como fazer isso. É, esse era um dos métodos disponíveis pra amostragem. E, nossa, a tecnologia evoluiu. Por isso surgiram os tubos, os cassetes e etc. E, pra quase tudo hoje, se eu não fosse falar tudo, pra praticamente todos os agentes químicos que existem, tem métodos alternativos ao Impinger. Na verdade, não deveria nem ser chamado de método alternativo, né? O Impinger é que tinha que ser um método alternativo. Então, por exemplo, amostragem de cloro. Ah, no Brasil, todo mundo faz com Impinger. Todo mundo não. Aqui na Analytics, a gente faz com Cassete. Tem como sair fora do Impinger. Peróxido de hidrogênio. Ah, peróxido de hidrogênio, não tem como. E tem que fazer com Impinger. Não tem como, sim. Faço com Cassete. Ácido peracético. Agora já era. Ácido peracético é com Impinger. Não. Tem um método com tubo também. Então, o que eu tô pra te falar aqui é, se você está usando o Impinger, você tá mais ou menos, assim, fazendo uma escolha entre um computador e uma máquina de escrever. Os dois escrevem? Serve pra você escrever? Serve. Só que a máquina de escrever, não sei se você tem uma na sua casa. Provavelmente não. Mas se você tá me assistindo aqui, provavelmente você tem um computador. Mas máquina de escrever você não tem. Por quê? É uma tecnologia antiquadra. Ela é pior. Nem tudo. Com o Impinger, ele pode quebrar. Ele pode causar um acidente. A solução pode derramar. O transporte é chato. Os limites de quantificações são piores. E por aí vai. Tem inni problemas. Enquanto que com os outros amostradores, a vida é muito mais fácil. Ah, Leandro, mas eu quero fazer o Impinger. Tudo bem. Eu não posso fazer nada. Se você quiser escrever um livro inteiro na máquina de escrever, tá tudo certo. Eu não vou te proibir. Não vou te proibir. Você pode fazer. Mas você tem que ter em mente que você tá usando a pior tecnologia. Hoje em dia, não faz sentido mais utilizar mais Impinger. Se você for nos Estados Unidos, Canadá, esses países aí que alguns eu tive acesso, né? Principalmente Estados Unidos, onde eu trabalhei. E tenho contato até hoje com a equipe da Analytics lá. Ninguém usa Impinger hoje em dia mais. Ninguém usa Impinger hoje em dia mais. Então, a tecnologia ultra, ultra, mega, fora de... É uma tecnologia ultra, mega, ultrapassada. Então, assim, quando a gente tá falando de Impinger, é bomba, é zebra utilizar. E principalmente a gente tem que pensar nesses outros métodos mais alternativos, como o caso do cloro. Você faz uma almoçagem de cloro com um cassete com filtro de prata. Você diminui o seu limite de quantificação. Você tem uma maior confiabilidade dos seus resultados. O peróxido de hidrogênio, a mesma coisa. Pra que utilizar esse Impinger? Não faz sentido. Ah, Leandro, mas quando eu sei que os Impinger ou cassete... É o seguinte, você tem que verificar com o laboratório. Quando você entrar em contato com o laboratório e ver os métodos, né? Você vai entrar em contato com o laboratório e fala assim, eu preciso de uma proposta. Eu preciso coletar a gente e tal, tal, tal. Quais são os amostradores que você tem? Quais são os métodos que você tem? Você olha aqui que o laboratório vai te falar. Às vezes ele vai vir com essa bucha de canhão aí de Impinger. Tá tudo certo. É o método que ele tem, mas ele só não se atualizou. Mas, então, é assim que acontece. Então, você tem que verificar com o laboratório. Hoje, por exemplo, aqui na Analytics, a gente atende vários clientes porque querem sair fora do Impinger. Porque isso aqui é chato, incomoda, é ruim de fazer amostragem, dá um trabalho do cão, sendo que hoje existem outros métodos mais fáceis. Então, acaba que muitas pessoas migram aqui para Analytics porque a gente sempre traz o que há de ponta, né? O que há de mais avançado em tecnologia em termos de análises químicas para higiene ocupacional. Impinger é essa história aí por trás disso. Você tem que verificar com o seu laboratório. Verifique com o seu laboratório. Você não tem um método alternativo. Toda vez que chegar um Impinger para você, tenta sair fora disso. Conselho de amigo. Ah, alguns aí mais antiquados talvez vão até criticar o Leandro. E olha lá o higienista ocupacional Nutella. Olha o Nutella que não gosta de fazer amostragem com Impinger. Não gosto mesmo, não. Se é para me chamar de Nutella por causa do Impinger, me chama. Eu não gosto mesmo, não. Isso aqui é da década de 70. Eu estou em 2021. Poxa, eu tenho que usar um negócio por mais de 40 anos para trás só para falar que eu sou raiz, estou batendo o peito e eu sou o fodão. Faço a amostragem com Impinger. E por que eu estou falando isso? É porque tem sempre as pessoas que vão criticar por eu falar mal do Impinger. Mas hoje em dia não faz sentido. É a mesma coisa assim, igual eu falei do livro. A avó sentava e escreveu um livro aí de 100 páginas. Faz ele na máquina de escrever. Então não faz sentido hoje. Procure o seu laboratório. Procure o aconselhamento desse laboratório que ele vai te dar as diretrizes. Se o seu laboratório não te atende quanto ao método, liga aqui no Analytics que a gente pode te ajudar. E se você quiser ficar por dentro de todas as análises que a gente faz, inclusive ver esses métodos aí, até comparar, eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo um link para você fazer o download do Diretório de Análises da Analytics Brasil. Você clica nesse link, você vai ver todas as análises que a gente faz e como a gente pode te ajudar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui para mim. Não marra não, a única coisa que eu estou te pedindo. Se inscreva no canal no YouTube, que assim você recebe em primeira mão todos os conteúdos que a gente produz aqui para te ajudar a dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. Um grande abraço e até o próximo vídeo.